Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você não vai abrir? O que foi? Eu te vi com o Marcelo no restaurante. Você não precisava ter feito isso. Na realidade, se eu fosse mais esperto, eu já devia ter desconfiado desde o início, né? Afinal, você já traiu seu ex-namorado comigo? Isso é muito diferente. Não acho que seja. Então não vai adiantar eu dizer que foi só um passatempo. Pena de você. Pena porque, de certa maneira, você se sente tão só quanto eu. Então você se sente só. Você tem alguma dúvida disso? Ou você acha que, saindo por vários caras, você vai ser a pessoa mais bem resolvida do mundo? Ana, olha pra mim. Olha pra mim. Você acha justo comigo? Você pensou em mim alguma hora? Desculpa. Desculpa. Eu não sei porque eu fiz isso. Precisava saber se eu gostava mesmo de você. Eu tô muito confusa. Confusa? A gente tá há dois anos juntos? Se você ainda tá confusa... Eu invento uma desculpa melhor. Sei que eu já disse isso pra você antes, André, mas não vai acontecer de novo. Chega, chega. Agora é diferente. Eu realmente tava muito confusa. Chega, chega. Calma. Você tá muito nervoso. Nervoso? Não. Pelo contrário. Você que tá nervosa, eu tô super calmo. Na verdade não faz diferença porque acabou. Bom, eu espero que você seja feliz, porque apesar de tudo a gente teve momentos felizes, foram bons, mas tudo mudou, né? Então eu considere-se livre. André, você precisa... Por favor, não. E aí